Pelo visto a Riot se meteu num caminho sem volta, se você for analisar as coisas que tem acontecido no League of Legends nesses últimos meses. A Riot, ela sabe que o League of Legends tá caindo, ela sabe que o League of Legends perdeu hype, ela sabe que o League of Legends perdeu público. Mas, agora né, na tentativa de mudar essas coisas, a Riot resolveu criar uma meia temporada no meio do ano. Essa ideia de meia temporada no meio do ano não é uma ideia nova, a Riot tentou isso ano passado com aquele update dos tanques, ela tentou isso ano retrasada também, e ela resolveu incorporar isso ao LoL, então agora o League of Legends tá tendo muitas manipulações, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que talvez seja positiva pros jogadores casuais, mas talvez seja muito negativa pros jogadores que tentam ser competitivos, porque esses dependem da estabilidade do jogo, e quando o jogo muda demais de tempo em tempo a galera não gosta. Independente de vocês acharem que essa decisão foi ruim porque as mudanças foram ruins, tenha certeza que isso deu certo na perspectiva da Riot, porque realmente aumentou o número de jogadores jogando. Isso é uma coisa que eu como criador de conteúdo tenho acesso, eu vejo os números aumentando. Então eu vi que realmente tem mais pessoas discutindo o LoL, tem mais pessoas buscando, por exemplo, vídeos de gameplay, e buscando também vídeos com builds e outras coisas mais. Se as pessoas estão buscando mais esse tipo de conteúdo, significa que tem mais gente voltando a jogar, ou mais gente interessada em saber o que que tá mudado. Sendo que, na maior parte dos últimos dois anos, o League of Legends caiu, passou um declínio muito grande. Agora a gente tá tendo uma alta nesse aspecto. Só que o problema é que a gente vai trazer de volta aquela discussão do Overwatch. Quando a Blizzard lançou o Overwatch 2, a gente comentou que ele pegou um milhão de pessoas assistindo, e coisas do tipo e tal, foi um hype muito grande. Só que o hype não foi positivo, foi um hype negativo. As pessoas estavam lá pra falar mal do Overwatch. E passou um pouco tempo, sei lá, uma semana, o jogo já tinha perdido 99% do público. Então, pode ser que aconteça a mesma coisa com o League of Legends agora. A gente tá tendo aqui um pequeno surto de jogadores, e aí pode ser que daqui a pouco, por conta das mudanças serem negativas, a maior parte desses jogadores irem embora, e pior ainda, os jogadores que já estavam jogando estavelmente, acabem abandonando o jogo também. Então, partindo por esse ponto de vista, talvez a Riot tenha errado. Eu vi dois vídeos do Ukla, onde ele comenta esse tema especificamente, e você vê que foram vídeos que foram muito hypados, foram vídeos que pegaram muita visualização. Porque o Ukla fala muito bem, o Ukla é um dos melhores criadores de conteúdo do League of Legends atualmente, e também porque ele tá falando justamente do tema que tá na cabeça das pessoas. Eu não tinha feito um vídeo comentando sobre isso até então, porque eu tô numa época onde eu estou evitando o máximo possível fazer vídeos falando mal da Riot, sabe? Tipo, eu faço críticas, mas eu não quero fazer um vídeo só sobre isso, porque eu acredito que, sei lá, por muito tempo eu fiquei falando mal, e eu acho que chega, né? Já falei tudo que tinha que ser falado, e eu não quero mais fazer um tipo de vídeo assim. Embora que a comunidade cobre esse tipo de conteúdo, e aí eu fico sem opção, visto que o meu canal, ele depende da própria comunidade pra continuar existindo. E aí eu fico num beco sem saída, onde eu tenho que falar sobre algo que eu não quero pra continuar existindo aqui na internet, visto que esse é o meu trabalho, né? Bom, de qualquer maneira, eu fiz uma pesquisa aqui no laboratório. Essa pesquisa foi feita tanto na aba comunidade, quanto no Twitter, e lá nos dois lugares, que são públicos completamente diferentes, eu consegui pegar um número absurdo de votos pra ter ideia do como vocês estão se posicionando em relação a essas atualizações. E mais de 70% das pessoas acham que essas atualizações foram ruins, acham que a Riot vacilou. Sendo que boa parte das pessoas que votaram, são pessoas que já pararam de jogar League of Legends, e não voltariam a jogar League of Legends. Então, hoje no laboratório, eu tô passando também por outro problema em relação a isso, que é o fato de que o meu canal tem 10 anos de idade, e a maior parte dos jogadores já parou de jogar League of Legends, e aí o que eu faço em relação a isso, entendeu? Então, eu não sei, sinceramente. Eu realmente não sei o que fazer. Se eu devo criar um canal novo pra falar sobre as novidades do LoL, porque vocês já não querem mais saber, porque vocês já pararam de falar, então o YouTube manda os vídeos e ninguém clica, porque ninguém quer saber das novidades. ou se eu pego e mudo o tema e começo a falar sobre outras coisas, que é o que eu gosto e que eu tô mais inclinado a fazer, na verdade. Porque, vamos ser sinceros, clã, League of Legends estragou-se mesmo, viu? Eu vou ser sincero com vocês, viu? Muita gente fala, ah, você vive de League of Legends, eu jogo League of Legends todo dia. Eu não jogo League of Legends todo dia. Eu jogo League of Legends a arã hoje em dia, e eu não jogo todo dia também, não. Eu jogo, tipo, umas três vezes por semana, bem menos do que eu jogava antigamente, que eu passava o dia inteiro jogando. Então, eu não passo mais tanto tempo jogando LoLzinho, eu só gravo aqui alguns vídeos pra vocês, e fico jogando um arãzinho com os amigos, de vez em quando. Mas, eu não tenho hype mais, sabe? Tipo, tá meio desanimante as coisas. E, quando eu vejo as mudanças que a Riot tem feito, é pra piorar cada vez mais, é pra cercear cada vez mais, sabe? As coisas, vamos lá comentar os dois vídeos que o Ukula fez. O primeiro vídeo, ele fala sobre a Riot ter obrigado as pessoas a ficarem na rota. Isso é uma crítica que eu faço há muito tempo. A Riot, ela pegou e fez com que as tropas das side lanes, elas sejam mais rápidas, elas se encontrem mais rapidamente. Então, elas se encontram ao mesmo tempo que o pessoal da rota mail, tirando o tempo que as pessoas teriam pra fazer roaming, e botar pressão no começo de jogo. Então, isso é pra forçar você a ficar na rota. Esse é um dos pontos que o Ukula traz no vídeo dele, ele tá 100% correto. E isso é uma coisa que a Riot faz, que é uma mudança artificial. Então, tipo assim, a Riot, ela quer que os jogadores, eles fiquem mais tempo na rota e passem menos tempo se gankando, porque, se eles se gankam, faz um cara lá que pega duas kills e ganha a partida automaticamente por causa disso, entendeu? Então, a Riot quer menos bola de neve, quer que você passe mais tempo farmando, quer que você passe mais tempo na parte chata do jogo, vamos dizer assim, né? E aí, a Riot pega e pensa, podemos nerfar os KPIs pra isso, ou podemos criar barricadas, né? Como as próprias barricadas da rota vão fazer os jogadores ficarem mais tempo ali na fase de rotas. Então, isso tudo estende a partida do LoL de forma artificial, fazendo você, que é jogador de League of Legends, sinta que tem 10 ou 20 minutos de partida que é gordura, é aquele coisa que você não tem necessidade de jogar, que você não quer jogar, sabe? É um tipo de gameplay que você, sei lá, você gostaria que fosse mais rápido, sabe? Jogos de RTS passam muito por esse problema, porque jogos de RTS tem a fase de construção da sua cidade, e aí muita gente odeia fazer essa parte da cidade, porque é de 10 a 20 minutos pra depois você cair na porrada com o adversário. Então, você poderia muito bem cortar essa parte inteira e fazer só a parte da porrada, que é justamente o que League of Legends é. League of Legends é um jogo de RTS, onde você tira a parte de construção da sua base e coloca somente a parte de cair na porrada com o adversário. Só que mesmo no League of Legends, tem essas pequenas coisas que você tem que fazer pra construir o seu personagem, e a Riot, ela quer que você seja obrigado a passar por isso do começo ao fim pra você ter uma experiência completa. E na maior parte das vezes, é justamente o que o jogador não quer, entendeu? Então, é uma forma artificial de você manter o jogador ali naquela fase de jogo, que é a fase mais chata. Então, eu não sei se você acha que a fase inicial ali é legal. Seu personagem não tem porra nenhuma, não tem item nenhum, e vai ficar batendo nos bichos que nem um jacaré. E aí, isso é divertido pra você? Não sei, eu não gosto, eu não acho legal. Então, pra mim, é a fase mais chata do jogo. Mas, a Riot simplesmente fica reiterando isso, reiterando isso, reiterando isso, e é isso que a Riot quer, entendeu? Então, quando a Riot pega e faz uma atualização pra colocar barricadas, muitos de vocês não devem ter jogado long antes de não existir as barricadas, né? Mas, antigamente, as torres, se você perdesse, assim, a rota, você pegava e perdia a sua torre, perdia a Lady, depois perdia o jogo, entendeu? Então, em 15, 20 minutos de partida, a partida já tinha acabado. Era treta o tempo inteiro, era diversão, mas hoje não é mais diversão, porque hoje você é obrigado a ficar no começo de partida, né? Você teve essa mudança dos minions que força o jogador a ficar na rota. Você teve a mudança que colocou as barricadas que força você a ficar na rota até os 20 minutos de jogo, sabe? Não, eu sei que é até 14, mas você vai acabar ficando até 20, porque você vai comprar um monte de coisa. Você tem itens que ficaram muito caros e que você tem que construir. Antigamente, era comum um personagem, por exemplo, fazer um build completo no jogo em 20 minutos de jogo. Agora, você, em uma partida de 50 minutos, consegue fechar 4 itens, entendeu? Então, é complicado, cara. É muito complicado esse tipo de coisa. Esse foi o primeiro vídeo que o Kuka fez. E o segundo vídeo foi justamente falando sobre as coisas que deixaram de funcionar. Cara, tem uma coisa que tá acontecendo. Uma coisa que tá acontecendo muito, não só no LoL, mas em vários jogos, que é, basicamente, você ter um jogo que tem problemas claros porque ele não foi polido o suficiente, entende? Então, é melhor lançar bugado do que terminar o projeto. Você pega e faz o projeto pela metade ou até mesmo um quarto do projeto e resolve soltar o projeto dessa maneira, saca? Então, tipo, é como aconteceu, por exemplo, com o Zelda novo. Saiu o Zelda novo agora e esse Zelda novo, ele passou por um ano de polimento. Tipo, os caras, eles já tinham o jogo feito e eles ficaram mais um ano fazendo o jogo pra ter certeza de que o jogo estaria 100% polido, que o jogo estaria 100% rodando bem bonitinho, que não teria problema nenhum, entendeu? Então, isso é o que falta no League of Legends. Eles lançam conteúdo sem polimento e sai bugado. Só que aí, vamos lá. O League of Legends, originalmente, ele surgiu em fase beta e ele ficou um tempão pra ser lançado no jogo, né? Ele saiu perfeito? Obviamente não. Só que aí, conforme a Riot foi adicionando novas coisas no jogo, coisas sem polimento, ele foi ficando cada vez pior. E a gente tem um problema agora de que essas coisas estão estacadas ao limite, entendeu? Então, se há 10 anos atrás o League of Legends já era bugado, agora ele é muito mais bugado, porque a Riot continuou lançando coisas sem polimento, coisas antes da hora, coisas porque eles queriam soltar rápido. E essas coisas, por mais que sejam ideias interessantes, elas acabam gerando experiências negativas pros jogadores. E acabam afastando os jogadores também. Então, eu concordo 100% com esse ponto também. A Riot só tá lançando atualização que vem com problema. Toda atualização vem com algum bug diferente. E antigamente não era assim não, tá? Antigamente a Riot diminuía os bugs. Vinha muito bug sim, mas ela tava diminuindo os bugs aos poucos. Agora não. Agora está aumentando os bugs. Então, o League of Legends, além de estar tendo atualizações ruins e mal pensadas, que muitas vezes são desfeitas, além de estar tendo esses problemas aí que eu falei pra vocês, da Riot estar forçando o jogador a jogar um gameplay que ele não quer, ignorando o que a comunidade está dizendo, e principalmente lançando um jogo que não tá polido, não tá pronto, o que você espera, se não o fracasso completo dessas ideias, entendeu? Então, eu acredito que realmente não tem muito o que fazer em relação ao League of Legends, mas não. Eu vou continuar falando de League of Legends porque eu gosto do jogo, sabe? Eu gosto da franquia, mas às vezes eu fico meio triste de ver que a Riot cagou tanto no bagulho, saca? E, por outro lado, o Valorant e o TFT, eles não passam por esses problemas, né? Mas, enfim, esse é o meu posicionamento em relação a isso. Concordo com o Hulk. Beijo e a gente se vê depois.